Boa noite, noite de 18 de janeiro, para mais uma curiosidade bíblica, e essa é a nossa curiosidade de número 383. Estamos vendo curiosidades históricas e culturais da Bíblia, e vai aqui mais uma. Você sabia que a primeira citação bíblica da redondeza da Terra já confirmava bem antes da ideia de Galileu e de um planeta esférico? Bastava os descobridores, astrônomos e os tribunais da Inquisição conhecerem melhor a Bíblia, lendo o profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 22. Profeta Isaías 40, versículo 22. Olha o que está escrito aqui no livro do profeta Isaías, capítulo de 40, versículo 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha só, ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Portanto, a Bíblia já revelava há 700 anos antes de Cristo que a terra é de fato um globo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa subscrever o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist e ali você vai encontrar mais de 220 pastas com 5.900 vídeos. Subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém e amém.